Quem muito é amado, muito é perdoado. Quando esse texto é colocado na Bíblia, quando nós identificamos que uma mulher quebra um ano de trabalho, 300 denários aos pés de Jesus, ela derrama o melhor dos perfumes, o melhor que ela tinha aos pés de Jesus, a gente escuta esse texto. Que quem muito é amado, muito também é perdoado. Sabe o que isso significa, meu querido? Sim, o perdão aqui tem um contexto de libertação. Você é livre, meu irmão, para amar Jesus. Aqueles que são verdadeiramente perdoados, meu irmão, são livres de tudo que tem, e tudo que tem pode ser colocado aos pés de Jesus. Perdão não vem com título ou uma certa expressão de uma mera desculpinha. O verdadeiro perdão provoca livramento e bota tudo que temos de melhor aos pés de Jesus. Seja perdoado. Tchau. 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 Tchau.